Agora sim a reportagem completa e o Ministério Público do Rio realizaram hoje mais uma fase da operação contra a máfia dos ingressos de futebol. O objetivo é desmantelar o esquema ilegal de repasse de ingressos a torcidas organizadas. Aquele ingresso que era para ser distribuído de forma legal, acabava na mão de cambistas e muita gente faturava. Fabinho Barreto conta agora a história completa. A segunda etapa da operação Limpidos avançou e prendeu até dirigentes. Arthur Mamude, também do Fluminense, assessor da presidência e diretor de marketing do clube, foi preso. Além dele, o presidente da torcida organizada do Flamengo Raça Rubro Negra, Alisson Galvão, foi novamente alvo. Na semana retrasada, ele veio à delegacia para prestar depoimento por condução coercitiva. E as investigações apontaram seu envolvimento no esquema, determinando a sua prisão. Assim, a de dois diretores da empresa Inplay, responsável pela confecção de ingressos. A vice-diretora, que foi encontrada em casa, não quis responder sobre o motivo da sua prisão. Você sabe por que você está sendo trazida para cá? A operação começou há nove meses. A Polícia Civil e o Ministério Público não têm dúvidas que Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo fornecem ingressos que não podem ser comercializados para as torcidas organizadas, que recebem as entradas e vendem para cambistas que revendem nos estádios por preços bem mais altos. O mais grave disso tudo é que a polícia tem certeza que esse foi um crime continuado. Isso porque, mesmo com a ciência de que suas torcidas organizadas não poderiam mais judicialmente entrar nos estádios por conta de atos de violência e de vandalismo, dirigentes dos clubes continuavam alimentando o esquema, que na grande realidade se realimentava pela alta lucratividade e a relação chamada de promíscua por parte da polícia, que também investiga a possibilidade da relação ou a responsabilidade direta dos dirigentes nas últimas brigas em estádios de futebol, como aquela, por exemplo, que tirou os mandos de campo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Para a polícia, não há dúvidas. Todo esse esquema é estarrecedor. A gente sabe que existe uma coisa maior. A gente tem que agora buscar e descobrir quem ganha com isso. A gente sabe quem ganha, mas todos os que ganham e quem perde, quem perde somos nós, é o povo, é o torcedor de bem, que vai para os estádios assistir seus jogos, que tem medo de chegar nos estádios para não ser sofrido de violência, e aqueles que pagam também as mensalidades do clube e muitas vezes são impedidos de comprar o ingresso porque tem desvido só se torcedor também. Escutas telefônicas autorizadas pela justiça foram determinantes para a investigação. Nas conversas, ficou claro que dirigentes estão envolvidos com a sessão de ingressos para grupos banidos. Na primeira fase da operação, o presidente do Fluminense, Pedro Abade, esteve aqui na delegacia e admitiu que dava sim ingressos para as torcidas organizadas. No seu depoimento, ele disse que fez uma espécie de pacto pela união em prol do time, que estava em situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. E para ajudar, deu 200 ingressos por jogo para que fossem distribuídos entre as torcidas organizadas. Só que a polícia pegou o presidente da fiel tripolor, Carlos Roberto de Almeida, o Carninhos, repassando ingressos para cambistas nos arredores do Maracanã. Mas não é somente o Fluminense envolvido nas escutas. Na primeira fase da operação, a polícia prendeu em casa Anderson Simões, vice-presidente de estádios do Botafogo. Ao todo, foram 14 mandados de prisão. E o Ministério Público garante que a operação terá outros desdobramentos. Até o filho do presidente do Vasco, Eurico Miranda, é investigado. Euriquinho nega qualquer participação no esquema. Mas duas pessoas ligadas ao clube, conhecidas pelos apelidos de Tubarão e Batata, são alvos de prisão. Essa não será a segunda fase só. Teremos outras fases por aí, outras investigações. E nós vamos, sim, fazer de tudo, de tudo, para moralizar e conseguir colocar o futebol, principalmente o futebol, que é a nossa grande paixão, correndo na linha.